Fala, galera! Tudo bem com vocês? Estamos de volta no Santiago Pernambéu, mas hoje é Champions League. Meu coração hoje está dividido igual a bufanda. Aqui é o Real Madrid e o Inter de Milão. Quem não sabe, desde pequena eu torço para a Inter. É uma coisa meio de família. E hoje, caraca, eu sou muito Real Madrid, né? Por N motivos, até questões de trabalho. Mas tamo aí, vamos ver quem vai ganhar. Bora! Não precisa nem falar, né? O frio que está nesse lugar. E hoje ainda está com previsão de chuva. Então, complicado. Falta ainda uma hora e pouca, porque não falta mais de uma hora para o jogo. Então, o movimento ainda está fraquinho. Vamos ver qual vai ser o público hoje. Porque como está o tempo bem feio, olha, de chuva e tudo mais, não sei como vai ser. Vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. O pré-jogo aqui é assim. Eles comem chips, batatinhas, coisinhas. Aí aqui tem muitos restaurantes e tudo mais. Então a galera fica nos restaurantes. Esse é o pré-jogo aqui em Madrid. Não tem as barraquinhas de comida. É sempre essas assim. E só. O ônibus do Real Madrid entra pelo lado contrário, diferente do habitual. Que legal. E todo mundo aqui, olha. Todo mundo, olha. Todo mundo, olha. Putz. Tentando ver alguma coisa agora. Estava todo mundo esperando no tradicional lugar. Aí todo mundo aqui, olha. E lá também. Olha gente. Só de gente esperando. Vini! E nada. Que roubo. Não está lá, olha. Olha o ônibus branquinho. Que beleza. Que beleza. Sabe o que você vai querer? Simão está a trabalhar dos НачDie forgot's. Não tem ainda no foto. Não tem ainda no ganha em avocar. Não tem ainda. Pode jogar o que você vai querer. Não tem ainda no ganha em 4 boxe. Não tem ainda no ganha, hein. É. Allam que você tem o ganho. jetauteis ficaram, beijas. Música Primeira vez que eu pego a torcida do Real Madrid dessa forma, nesse esquenta cabuloso, caraca, muito tempo que eu não, eu acho que foi a primeira vez que eu vejo o Real Madrid nessa, porque eu já tinha visto outras torcidas aqui na Espanha, mas o Real Madrid ainda não, foda, tá um clima cabuloso pro jogo, bora. Hoje eu tô vindo pela primeira vez nesse setor, vamos ver como é que é. Por enquanto só paredes brancas, vamos ver como é que é um setorzinho aqui. Vamos rodar todos os setores, agora tem que me mostrar o ticket. Olha o bichão. Olha o bichão. Estas, todas as bandeirinhas de Champions, eu vou colocar aqui pra vocês no vídeo, pra vocês verem como é que é feito. Porque eles trocam todos os jogos, né, pra colocar da Champions ou o tradicional. Olha o bichão. Olha o bichão. Olha o bichão. Olha o bichão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL